É muito bom contar com todos vocês. Eu achei o G-Com um evento bastante interessante, na medida em que consegue aqui pôr a trabalhar em rede aquilo que são as instituições de ensino superior em Portugal e ao mesmo tempo colocá-las a pensar o que vai ser o futuro da comunicação. E nos dias que correm, estar no terreno é um desafio, fazer comunicação no ensino superior é um desafio e eu acho que o G-Com vem aqui também, no meio de toda a discussão, no meio de todas as conferências, proporcionar-nos soluções para nós depois implementarmos nas nossas instituições de ensino superior e conseguirmos desenvolver aquilo que é o melhor trabalho a nível da comunicação. Este G-Com, com o tema central da inteligência artificial e também do metaverso, coloca-nos a pensar numa perspectiva que, na minha opinião, não é só no presente, porque já está no presente, mas sim e muito no futuro. Toda essa antecedência permite-nos também trabalhar de outra forma, com outra preparação, para darmos também melhores respostas. Temos universidades, politécnicos aqui presentes e permite ver o que é que andamos a fazer, o que podemos fazer para o futuro. Essencialmente foi isso que retirei da experiência do décimo encontro, que é o que é que vai acontecer, o que é que será o futuro. Acho que o que ficou retirado daqui foi a partilha e os bons momentos e aquilo que se passou durante estes dois dias foi claramente partilha. Deste dia, de facto, mais dedicado a trabalharmos em grupo e em partilharmos experiências. Acho que o balanço deste evento foi muito positivo, porque estamos a falar de assuntos que, de facto, serão o futuro e que neste momento, acho que nenhum de nós ainda tinha realmente pensado o que é que vamos fazer daqui para a frente e que realidade vem aí e que futuro queremos da comunicação. E aqui, de uma forma extremamente saudável e simples, partilhamos as experiências uns dos outros. Acabamos por, numa partilha perfeitamente descontraída, encontrar, talvez, soluções perfeitamente aplicáveis ao nosso dia-a-dia e àquilo que vamos enfrentar daqui para a frente. A importância deste evento, para mim, foi, efetivamente, a partilha com os colegas, ter a oportunidade de perceber o ponto onde estamos, o nosso Instituto, em termos de comunicação, perceber onde os outros estão e partilharmos para onde é que queremos ir. Porque, efetivamente, surgiu aqui um mar de oportunidades e vamos todos aqui a refletir e a fervilhar com as ideias que aqui foram lançadas. O ambiente de e-commerce foi fantástico. Eu não conhecia, mas dei uma oportunidade de conhecer imensas pessoas de outras instituições, universidades, outros politécnicos. Acho que foi um ambiente muito, muito bom. Adorei, sinceramente. A experiência é para repetir. A experiência é para repetir.